São 120 mortos. Certo? As pessoas desesperadas, a cidade destruída. E ele promete metade do que ele gastou em motocicleta. Pra vagabundo que idolatra este mundo, este necesario eleitoral que está na presidência. Ir lá e fazer... Bim, 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 lito! Bim, 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 lito! Bim, 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 lito! Não, seu filho da puta! idólatras de político bandido o cara tá lá com seu cartão cartão corporativo sigilo de 100 anos descumpriu tudo aquilo que disse que ia fazer colocou petista na PGR, petista no Supremo Tribunal Federal o cara que libertou o Lula